Aí DJ Gostumares, naquele pique né Gostumares, é o DJ Gostumares porra, número 1 de meló, naquele pique diretamente pra todo mundo, pra todo mundo. No hit minha vai sarrar, vai sarrar nos menor que tá de lacoste, vai jogar, vai jogar por menor que tá de gato. Sarrateca, sarrateca no pau torto e sarrateca, sarrateca no pau torto e sarrateca, sarrateca no pau torto e sarrateca. Ela vai sarrar, vai sarrar nos menor que tá de lacoste, vai jogar, vai jogar por nós. Filha da puta safoda, Cristina Piranha, vem jogando essa bunda. Fica de patita, matou Matou, matou, matou Fica de patita, matou Pega o bagabou Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá feita Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá feita Pega o pico, pão, caiu Que agora tão legal que a chupa Pega o pico, pão, caiu Que agora da filha, da filha, da filha Da puta essa foda, cretina piranha Me julgando essa puta Filha da puta essa foda, cretina piranha Fica de patita, pica de patita Fica de 4 e fude Fica de 4 e toma Fude Acarote acarupoukap vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no Amenon aqui ta de lacote vai jogar, vai jogar DJ Gusto Mares DJ Gusto Rares Come on, come on, come on, life for blues